Dar mesada aos filhos pode ser uma maneira de ensiná-los a ter responsabilidade. Existe até curso para as crianças aprenderem noções de administração do dinheiro. E tem escola que acabou incluindo o tema educação financeira no currículo. João e Cléo ganharam 10 reais cada um para fazerem as compras neste mercado. A brincadeira é levada a sério por eles. Eu tinha 10 reais. E eu comprei um suco e dois biscoitos. E fechou o valor? Deu certo? Sim. E eu comprei um creme de leite com 2 reais, um suco de uva de 2 reais, um chá de pêssego também de 2 reais, um iogurte de 2 reais e outro iogurte de 2 reais. Nesta escola, a educação financeira começa desde cedo. Aqui, eles aprendem o valor do dinheiro e dos produtos. E o desafio é fazer as compras neste mini mercado. O dinheiro é de mentirinha, mas o valor é real. Os produtos também têm preços iguais ao do supermercado. A gente faz esse tipo de combinações. Ah, tu tem esse valor. O que tu quer comprar custa mais do que esse valor. O que tu pode fazer? Além das crianças, os adolescentes também têm aulas de educação financeira, tema que faz parte da grade curricular. Eles têm que trabalhar como poupar, como eles não gastam mais do que eles devem. Esse controle da mesada, a gente auxilia a fazer. Tem pais que se preocupam com isso em casa. A Gabriele, de 11 anos, começou a ganhar o próprio dinheiro há 6 meses, 100 reais por mês. O valor é da mesada, que recebe após ter feito um curso de educação financeira. Quando acontece alguma coisa no qual a mesada não cobre esse custo, a gente vai descontando aos poucos na mesada. Ela não deixa de ganhar, mas na verdade ela vai aprendendo a trabalhar e interagir com o dinheiro. Eu ganho por mês e quando eu necessito ou eu quero comprar alguma coisa, eu pego o dinheiro e compro. O curso que Gabriele fez foi com esta educadora. Ela atende crianças de 7 a 13 anos e os ensina a ter uma relação saudável com o dinheiro. Isso acontece através da experimentação do dinheiro. Ela vai utilizar, ela vai lidar com os problemas que a gente enfrenta. De ter limites, será que eu faço essa compra, pesquisar, errar. E a partir dessa experimentação, ela vai conseguir ter uma preparação maior para a vida adulta.